Música Raimundão Bom dia Bom dia Gostei Do que? Pão e café E café Queijo e goiabada Queijo e goiabada Que mais? Quais combinações a gente pode colocar aqui? Tem, tem, futebol sem bola Não existe Não existe Pois é, né? Romilson e Julieta Também não Então vamos em frente Falar de futebol, alegria do povo Olha Eu não consigo Eu não vivo longe de você Pois é A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver É Mas o relógio tá de mal comigo Repare É, gostei Tá por dentro Tá ligado Tá antenado Olha Pera ainda Fala Pedro Carregosa Editor executivo do BG Manhã Sim Tem uma pergunta sobre curiosidades de cidades sergipanas Vamos lá Pedro, bom dia Solta no ar o mistério, vai Bom dia Bom dia Raimundo, bom dia Bom dia, meu querido Bom dia, Pedrão O mistério de hoje é Por que Estância é a cidade Jardim de Sergipe? Ah, essa aí, meu amigo, é fácil demais E é? É Eu não sei o porquê Mas eu vou dizer amanhã Eu sei Tá certo, sabe? Vamos deixar pra amanhã pra criar essa expectativa Tá certo Porque a galera na rede social vai ficar corretando Vamos dar uma dica Estância é uma cidade considerada de mulher bonita E mulher bonita atrai o quê? Amanhã eu digo Pronto Gostou? Gostou? A gente tem muita estanciana aqui, viu? Na casa, viu? Tô ligado Tem bastante Olha, o campeonato está apenas começando Sergipão 2019 E já está bombando A participação do torcedor no clássico Sergipe Confiança Repercutem de maneira positiva E o que é bom, o que é legal Nós temos que dar destaque Surpreendeu para alguns Para outros, não Mais de 12 mil pessoas No clássico, o primeiro jogo dos dois Numa temporada E isso realmente está causando um bom momento O futebol sergipão precisa de uma sacudidela Precisa melhorar A gente precisa buscar séries melhores A exemplo de Alagoas E uma grande caminhada se começa com o primeiro passo E o sergipão está aí Já teremos mais rodada no final de semana Mas antes Nós vamos saber a opinião do povo O que é que ele acha? Exatamente qual é a sua expectativa Para o campeonato sergipano de 2019 Que é exclusividade da TV dos sergipanos A primeira rodada do campeonato sergipano de futebol 2019 Foi bastante movimentada Em todos os quatro jogos saíram gols Na estreia do estadual se deram bem o Itabaiana Lagarto, Confiança e Dorense Que acabaram vencendo fazendo a alegria dos torcedores Começar com o pé direito sempre Ainda mais com o clássico contra o sergipo Então a expectativa é alta Porque a vitória sim Ainda mais contra o principal rival Então a expectativa é muito alta Eu vi uma retrospectiva Porque a gente mora na mesma rua Da entrada do Batistão Meu pai, né? Então foi gozação Meu pai é confiança Eu sou sergipo Perdi e ele ganhou E já no sábado acontece a segunda rodada Do sergipão 2019 E tem jogo do Dorense e Guarani Do sergipo e do freio paulistano Já no domingo tem jogo do Olímpico Contra o Confiança E do Itabaiana contra o Lagarto E tem torcedor já Na expectativa da vitória Vamos ter que reverter, né? Porque um jogo que era pra gente ter ganho A gente jogou melhor Tevemos chance Tevemos pênaltis perdidos E infelizmente Sendo com a derrota Mas estamos na esperança De recuperar agora Nessa próxima rodada Pra pegar os três pontos Ver se a gente consegue esses três pontos É, infelizmente, né? Quem pôde acompanhar o jogo Viu que o sergipo jogou bem melhor Mas infelizmente A gente teve um pênalti perdido Que, inclusive Pela perda desse pênalti Deu a vitória ao Confiança Que ganhou de 1 a 0 Olha, futebol é tão apaixonante Que mesmo depois do evento As discussões continuam, né? Alguns acham que o futebol É depois do jogo A resenha melhor é depois do jogo A verdade é que foi um belo espetáculo Quem foi ao estádio ficou feliz Porque não esperavam, né? Os times estão retornando De uma temporada Você sabe que treinamento é uma coisa E jogar é completamente diferente Mas os times respeitaram aquele público maravilhoso Jogaram realmente pra ganhar Venceu o Confiança Como poderia ter vencido o sergipo E clássico é assim mesmo É um detalhe E qual foi o detalhe Que o torcedor acabou de falar? O sergipo teve a chance A vitória passando assim Na porta do João Mora E desperdiçou a penalidade Aí com 30 segundos no segundo tempo Ainda olhando pro público Confiança foi olhar Fez um gol Pegou desacordada a defesa do sergipo E acabou ganhando a partida E clássico é assim mesmo É emocionante Agora, outro fato positivo A polícia militar se preparou Aliás, vem se preparando Vem melhorando Vem monitorando Exatamente nos arredores E dentro do estádio Uma coisa, Diego e amigos do Balanço Esporte Nos arredores e dentro do estádio Não há problemas Que a polícia precisa melhorar É a questão No lugares periféricos do futebol Nos terminais de ônibus Ainda vem ocorrendo determinadas agressões Isso precisa reduzir Precisa acabar Futebol é espetáculo E vamos saber qual é a avaliação da polícia Inclusive teve drone Monitorando os torcedores o acesso Vamos ver qual é a opinião da polícia Com relação à segurança que aconteceu Domingo na Arena Batistão Conforme o planejamento E divulgação De que o drone seria utilizado Os torcedores ficavam inquietos Quando o drone começava a sobrevoar Próximo a eles Sobretudo aqueles torcedores Que estavam fazendo alguma coisa de legal Como, por exemplo Utilizando drogas ilícitas Mas no corpo geral As torcidas se ouveram muito bem Dentro do estádio Poucos fatos específicos De violência fora do estádio Mas foi debelado Rapidamente com nossas viaturas Diária E um sucesso Queria agradecer inclusive A federação pelo apoio A polícia militar E todos os torcedores de bem Que foram ao estado torcer Estão de parabéns O jogo futebol foi um evento teste Desse tipo de prática Mas a gente já vem utilizando ele Em operações de inteligência Reconhecimento de suspeito Acompanhamento de alvo Reintegração de posse Aerofotogrametria Dentre outras Uma coisa que a gente tem que destacar Porque a gente fala tanto A gente critica E as críticas foram importantes Olha, essas brigas Que aconteceram Foram de maneira isoladas Não foram de torcidas A torcida tiveram um bom comportamento A gente tem que dizer isso publicamente Tem que reconhecer Inclusive as duas grandes torcidas Do Segipto e do Confiança Todas elas foram exatamente Monitoradas pela polícia Até o acesso até o estádio Entendeu? Foram escoltadas pela polícia Então as torcidas organizadas Não criaram problema Foram brigas isoladas Que a gente precisa E a polícia precisa também Controlar esses torcedores Que esquecem Que futebol tem todo dia Você ganhou hoje Pode perder amanhã Quem saiu satisfeito No campo domingo O Confiança Quem saiu triste A torcida do Segipto Agora uma coisa que a gente tem que dizer É que a torcida do Segipto Fez uma coisa Que os jogadores Ficaram emocionados Mesmo com a derrota A torcida aplaudiu A vontade dos seus jogadores É isso que a gente quer ver O torcedor que foi ao Batistão Viu o espetáculo E o espetáculo é futebol Eu já estou me acostumando E você A TV oficial do futebol Pode ver a vinheta aí Que sábado tem mais emoção Aqui na TV Atalaia Cadê a vinheta? A chamadinha do futebol Tomou distraído É hoje que eu só volto amanhã Lembrando que sábado Quatro da tarde Tem bola rolando Aqui na TV dos Segipanos Organizações Walter Franco Tem um grande jogo Segip e Frei Paulistano Mudando um pouquinho O chip do campeonato Segipano Já na quarta-feira amanhã Tem bola rolando Pela Copa do Nordeste O Segip vai jogar Na capital espacial do Brasil Sabe qual é? Qual é? Natal Vai a Natal A sua não é a capital do sol? Fortaleza? É É meu amigo Então Segip joga amanhã Contra o ABC Na estreia da Copa do Nordeste O jogo não será mais No estádio Frasqueirão E sim Na Arena das Dunas De repente a CBF muda assim Pensando que é a coisa É tão fácil A logística Ontem encaminhou um ofício Dizendo que o gramado Do estádio Frasqueirão Não tem a mínima condição Vem descobrir Segunda-feira Há quanto tempo Esse gramado Está sendo recuperado Então O jogo vai ser na Arena E o Confiança Joga quinta-feira Aqui na Arena Batistão Contra a equipe do Salgueiro Estelando também Na Copa do Nordeste Tá bom? Tá bom O último a saber A gente já sabe o que é, né? É Então amanhã É meu amigo Então amanhã Vamos falar sobre Por que Estância É a Cidade Jardim E eu tenho carinho Muito especial Por essa cidade Estância querida Eu volto amanhã Valeu Bom dia Ó, daqui mesmo A gente vai pra um rápido Intervalo comercial Pra gente fazer diferente Daqui a pouco A gente tá de volta Com mais VG Manhã E aí